Esse vídeo é para você que decidiu empreender e aparecer mais na internet e também para você que já deu esse passo importante e utiliza a hospedagem de sites da LocalWeb para isso. A novidade é que a nossa ferramenta está de cara nova. Eu sou o Alan, estou aqui para te mostrar que nós buscamos as tendências do mercado e o feedback constante dos nossos clientes para evoluir e transformar a experiência dos usuários da LocalWeb. Como resultado disso, temos um painel de hospedagem de sites novinho em folha com uma cara mais moderna e novas funcionalidades incríveis para você que já tem site hospedado na LocalWeb e, claro, você que está buscando a melhor opção no mercado. E antes de mais nada, deixa seu like, inscreva-se no canal e acompanhe nossos vídeos. Agora vem comigo que eu te apresento as principais novidades a partir de agora. A ideia aqui é mostrar para vocês quais foram as principais melhorias, funcionalidades e como elas contribuem para a experiência dos usuários. Tudo certo? Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, porque sempre tem conteúdo completo para você que está se aventurando no empreendedorismo digital. Muito bem, começando pelo nosso novo painel de hospedagem. Essa é a primeira página que aparece depois de fazer login. E essa é a carinha nova dela, hein? Quem já é cliente LocalWeb já deve ter notado. O novo painel traz um design mais clean, destacando as principais informações para criar o cliente durante toda a jornada. Tudo de uma forma mais moderna e organizada. Essa barra de pesquisas já existia, mas a gente colocou uma nova funcionalidade que é o filtro de sites. Quando você contrata a hospedagem LocalWeb, dependendo do plano escolhido, você pode ter sites ilimitados. E ao longo do tempo a gente percebeu uma certa dificuldade de nossos clientes que possuem vários sites. Então, a partir de agora, esse filtro ajuda a personalizar a busca, retornando os sites que você quer gerenciar de forma mais prática, pensando justamente nesses clientes que têm muitos sites para cuidar ao mesmo tempo. Boa, hein? Outra melhoria que o time dedicou bastante tempo está no fluxo de adicionar uma nova hospedagem de site. Para visualizar é só clicar em Nova Hospedagem. A próxima tela é para selecionar o domínio para essa hospedagem, ou seja, o endereço onde seu site será acessado. Ah, aqui é importante frisar que ao contratar a hospedagem de sites LocalWeb, você leva o registro de domínio grátis por um ano. Então, nesse painel novo, a gente já apresenta quais são os domínios que o cliente possui, ou seja, que é a que já tem contratado com a gente e que pode usar. Mas caso você não queira usar nenhum desses, logo abaixo pode pesquisar outro domínio disponível para fazer a configuração. É esse exemplo que eu vou mostrar. Vou digitar aqui o endereço só para a gente simular esse fluxo. Paineldecaranova.com.br Depois do domínio escolhido, você seleciona qual vai ser o plano de hospedagem. Já aparecem esses resultados, ó. É só clicar em Confirmar para prosseguir. Em seguida, você vai escolher o sistema operacional. Perceba como essa tela ficou muito mais detalhada com essas figuras e um design que combina muito mais com a LocalWeb. Como vocês podem ver, essa carinha tem muito mais a ver com a personalidade da LocalWeb, transmitindo esse novo ar moderno, tecnológico, né? E nesse ponto específico do fluxo, a gente faz questão de inserir informações mais detalhadas por se tratar de uma decisão técnica e também adicionamos esse selo de recomendado para o sistema operacional Linux. Mas por que isso? Porque é um sistema muito mais simples, pensando em hospedagem e considerando aqueles clientes que têm pouca ou quase nenhuma experiência com configuração de sites. Sem contar que o Linux também é recomendado para quem utiliza o WordPress. Então a gente deu esse destaque com o selo para deixar essa recomendação técnica mais evidente. Ah, e aqui vale reforçar. Não estamos falando do sistema operacional do computador pessoal, e sim da plataforma utilizada para hospedagem, ok? Então se você não tem muito conhecimento de programação e acha que qualquer um vai servir, vai na opção Linux, beleza? Então continuando por aqui. Ao avançar a etapa, essa é a tela de confirmação da hospedagem. Mas isso não quer dizer site publicado, tá? Basicamente essa tela mostra um resumo, destacando os próximos passos. O que queremos dizer aqui? Você já definiu a configuração da hospedagem, já pode criar o site, mas para que ele seja publicado mesmo, precisa que o domínio seja registrado na LocalWeb. Se você não fizer isso, seu site não vai aparecer no ar, beleza? Bom, depois de demonstrar esse fluxo de configuração da hospedagem, agora eu vou voltar aqui para a nossa listagem de sites. Quando a instalação da hospedagem for concluída, logo abaixo do endereço do site terá um selo intitulado Ativo. Agora eu quero demonstrar para vocês como ficou a nova página de administrar site. Meu endereço é esse aqui, paineldecaranova.com.br. Vou clicar no botão Administrar e aí vai vir para essa tela. Essa página ficou muito mais atraente, explicativa, enfatizando as cores da LocalWeb. Uma experiência de navegação muito mais leve e harmoniosa. Mas de onde veio a ideia de organizar a página dessa forma? A gente sabe que a página de administração de sites é uma área muito importante para o nosso cliente. Então a gente se dedicou muito nessas melhorias, focando principalmente na usabilidade do cliente, ouvindo feedbacks para saber como organizar e priorizar as informações para que esse usuário tenha uma experiência intuitiva. O jeito foi criar esses modais de destaque de acordo com cada assunto principal. Então o cliente consegue se encontrar mais facilmente e, o mais importante, se resolver sozinho para realizar as configurações. O resultado é esse layout mais amigável que vocês estão vendo aí. E eu confesso para vocês que essa foi uma das melhorias mais legais na minha opinião. Repare só. A página é dividida por cards sobre cada temática. Tem alguns assuntos técnicos, como banco de dados e arquivos e acessos a FTP. Mas também tem outras funcionalidades simples e intuitivas, como o próprio Criador de Sites, que é uma ferramenta que te ajuda, em poucos cliques, a estruturar o layout do seu site como ele vai aparecer para os seus clientes. Além do Criador de Sites, tem um card que te leva para a instalação do WordPress, que também tem um fluxo todo atualizado para aperfeiçoar a sua experiência. Vamos demonstrar como ele é? Então vem comigo aqui. Vou clicar em Instalar WordPress. O recurso de instalar o WordPress está dentro da barra de aplicativos. Pode ver aqui nessa tela. É bem perceptível a melhoria estética. Olha só esse novo layout, seguindo o design system da Local Web. Sem contar que aqui na tela inicial de aplicativos, a gente já avisa que o cliente não tem aplicativos instalados. E também mencionamos a importância de, antes de qualquer coisa, criar um banco de dados, caso o cliente ainda não tenha. A distribuição dos aplicativos disponíveis também ficou muito mais amigável. Olha só. Bom, eu vou clicar aqui no card WordPress para começar a instalar. Importante reforçar de novo, hein? Antes de instalar o WordPress, você precisa criar o banco de dados para o seu site. Essa funcionalidade também ficou muito mais simples com as melhorias realizadas recentemente. Em apenas uma tela você consegue configurar. Basta clicar na aba Banco de Dados do menu e seguir as etapas. Eu não vou entrar muito no detalhe sobre banco de dados, mas na página inicial, ao final dela, você pode acessar materiais de ajuda e contatar o suporte, né? Caso surjam dúvidas e você precise de um direcionamento melhor. Bom, retomando aqui a etapa de instalação do WordPress. A grande melhoria é que nós dividimos a instalação em três etapas. Banco de dados, acesso WordPress, usuário FTP. Essa é a ordem que o usuário vai seguir para concluir com sucesso. Então a gente está sempre monitorando o comportamento dos nossos clientes para identificar pontos de melhoria que facilitam a compreensão deles sobre cada etapa de configuração. E nessa tela não foi diferente. Nosso intuito foi oferecer um maior volume de informações e a ordem certa delas para que os clientes não precisassem ir e voltar a navegar entre muitas telas para que uma simples configuração de WordPress acontecesse. Por isso, criamos três passos para o cliente saber exatamente o que precisa fazer para garantir uma experiência tranquila, tudo em um lugar só. E essa estrutura ficou incrível. E para o pessoal de casa, deixa eu situar cada uma dessas etapas. A etapa 1 serve para o cliente digitar as informações que possui sobre o banco de dados. Essa etapa também traz um alerta caso o cliente ainda não tenha criado o banco. Lembrando que é preciso fazer isso para avançar. A etapa 2 é, de fato, a criação do acesso ao WordPress, validando login, senha e e-mail. Por fim, temos a etapa 3, que é definir o FTP. Você vai digitar seu usuário FTP e a senha, que é basicamente a sua credencial para ter acesso ao servidor. Antes de instalar o WordPress, você já deve ter essa informação certinha para prosseguir, beleza? Mas se não lembrar da senha, pode clicar em Esqueci minha senha para resgatar sem problemas. Ao concluir a etapa 3, a instalação do WordPress será iniciada, para que você possa começar a moldar seu site de vez. Galera, esses foram alguns destaques das melhorias no painel de hospedagem da LocalWeb, para mostrar que estamos sempre em movimento, ouvindo os nossos clientes. Suas opiniões são levadas em consideração para buscarmos a excelência em nossos produtos e serviços. Não é à toa que somos a solução mais completa do mercado, e isso é fruto da nossa relação de ganha-ganha com nossos clientes, e, claro, com um time de colaboradores engajados em cada projeto para abraçar as oportunidades de melhoria contínua. Mas vem cá, chega de conversa, porque chegou a hora de criar seu site com a qualidade que você merece. De quebra, você pode experimentar essas e todas as outras funcionalidades no painel de hospedagem da LocalWeb e colocar seu site no ar. Conheça as opções de hospedagem com o melhor custo-benefício para o seu projeto. É só clicar no link que está na descrição. E se você curtiu nosso conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe nossos vídeos exclusivos para voar mais alto. Navegue também no nosso blog para ficar por dentro das principais estratégias para o seu negócio. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!